Tá todo mundo triste com esse acidente. Pois é, mas a gente não pode perder a esperança. Exato. Vai ficar tudo bem. Mestre Segunda, após a Caverna Encantada. Explica pra gente, por favor, o que aconteceu pro senhor fazer essa maluquice. É difícil lidar com a dor. Eu não vou conseguir ficar longe de você de novo. Eu tô aqui. Seu pai tá ali. A gente vai ficar aqui com você. Últimos capítulos de A Infância de Romeu e Julieta.